Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre João Gomes, Vitor Fernandes e Taciso do Acordeon. Ambos estão sendo criticados logo após fazer um show para cerca de 15 mil pessoas na cidade de Macaíba, em Rio Grande do Norte. Vem entender este caso. Mas antes de eu assuntos, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiro a menção é bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, estou de volta. Fiquei um dia sem lançar vídeo para vocês aqui no canal. Já sinto saudade, porque eu gosto mesmo, velho. De verdade está trazendo conteúdos aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre João Gomes, Vitor Fernandes e Taciso do Acordeon. Onde eles estão sendo criticados pelo site Metrópolis, logo após fazer um show para cerca de 15 mil pessoas na cidade de Macaíba, em Rio Grande do Norte. Antes de eu dar um assunto e vocês comentarem aqui embaixo, eu gosto de deixar uma coisa bem clara aqui para todos vocês. Saíram algumas informações em vários sites recentemente, que lá em Rio Grande do Norte já liberou os eventos para 100% do público. Ou seja, Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon e João Gomes não estavam fazendo nada ilegal. E no dia 7 de setembro aí tinha milhões de pessoas na rua. Enfim, eu vou ler um pouco aqui da matéria que saiu lá no site do Metrópolis para depois eu dar a minha opinião sobre esse caso, porque eu acho isso aí muito desnecessário e acho sim que é dor de cotovelo de várias pessoas porque o piseiro está em alta. E aqui fala assim. João Gomes, Taciso do Acordeon e Vitor Fernandes, reúnem 15 mil em show. A apresentação aconteceu em Rio Grande do Norte. Grande maioria do público não usou máscara em plena pandemia do Covid-19. Na noite desta sexta-feira, 24 de nove, João Gomes, Taciso do Acordeon e Vitor Fernandes subiram ao palco juntos. O show que aconteceu no Parque São José, em Macaíba, no Rio Grande do Norte, foi muito aguardado pelos fãs dos artistas. Eles se apresentaram para cerca de 15 mil pessoas, segundo informações obtidas pela coluna Léo Dias. Olha só, Léo Dias e mais uma. Eu vou mostrar um pouco do público aqui para vocês o que aconteceu nesse show e vou falar mais um pouco sobre a matéria. O que aconteceu no Parque São José, em Macaíba, no Rio Grande do Norte, foi muito aguardado pelos fãs dos artistas. Eu vou mostrar um pouco do público aqui para vocês o que aconteceu nesse show. Música Pois é rapaziada e continuando aqui a matéria fala assim O que causa estranheza é como eles poderiam reunir tanta gente em um só lugar Em plena pandemia do Covid-19 que ainda assola o mundo e resista diariamente Casos de morte lá fora e aqui no Brasil Não há como negar através das imagens a aglomeração das pessoas que não respeitaram o distanciamento Além disso o grande maioria não usou máscara A média móvel de mortes diárias comprovadas pelo Covid-19 no Brasil subiram para 584,3% nesta sexta-feira Em comparação com taxa verificada há duas semanas Houve uma elevação de 28% o que indica a tendência de alta na quantidade de óbitos Nas últimas 24 horas foram notificadas 699 mortes e 19.438 novos casos Os dados constam no mais recente balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde Conans Pois é rapaziada E aqui a coluna Léo Dias É do Metrópolis, eu não sei Foi lá e falaram mais alguma coisa O que nós sabemos é que esse Metrópolis tem um alcance gigantesco Inclusive João Gomes recentemente deu até uma entrevista aí para Léo Dias É no canal aqui do Metrópolis E como vocês viram aí Ele destacando que não sabe como foi que eles conseguiram É fazer esse show de gigantesco para 15 mil pessoas Onde está tendo vários casos ainda de Covid-19 pelo Brasil O que essa coluna aqui esqueceu de pesquisar É se lá em Rio Grande do Norte estava liberada ou não Para os cantores fazerem o seu evento Vale a pena ressaltar que os caras são convidados E eles são trabalhadores como qualquer outra pessoa Eu mesmo particularmente sendo um cantor E o pagante me chamasse e lá o estado estivesse liberado Claro que eu iria fazer esse show Será que fosse outro artista de nível nacional Será que ia ter essa repercussão toda Ou será que a dor de cotovelo por um tecladinho Está levando multidões à loucura Vale a pena ressaltar que nesse mesmo show aí Vitor Fernandes e João Gomes e Tanciso do Acordeon Se abraçaram e foi uma das imagens que chamou a atenção No último fim de semana como eu postei aqui na comunidade do Youtube Mas enfim rapaziada, qual a sua opinião aí sobre essa matéria Vocês acham que o artista tem alguma culpa de estar fazendo esse show? Sim ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário ele é muito importante Dando a minha opinião Dando êfase aí pra minha opinião Eu acho que o artista ali ele só é contratado Se eu for contratado também Se alguém quiser contratar a Emerson Isley aí pra fazer um show Me contrate que eu vou fazer Olha que eu não sou cantor Eu posso falar um monte de coisa A gente fala de polêmica aí E eu vou fazer esse show de boa, tá? Brincadeira Mas enfim gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Um abraço Eu espero vocês a qualquer momento Não se esqueça de assistir esse videozinho que tá aparecendo aqui Porque eles são muito top também Tamo junto rapaziada Tchau 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 Tchau